Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estas e mais de aqui nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem estar dividindo a tela aqui do seu Samsung J7 Pro pra estar utilizando dois aplicativos, certo? Primeiramente vamos estar abrindo aqui um aplicativo pra gente usar ele na tela dividida. Eu vou estar utilizando aqui... Vou estar utilizando o YouTube, certo? Vou pegar ele aqui pra gente estar utilizando ele, certo? Vou estar abrindo aqui o YouTube, vou estar abrindo aqui no segundo plano. Abrindo o segundo plano que eu vou estar fazendo. Vou estar segurando aqui no ícone do YouTube aqui em cima, certo? E vou estar clicando aqui, abrindo o modo tela dividida. Cliquei aqui no abrindo o modo tela dividida, ele vai aqui pra cima e a gente vai ter o acesso aqui embaixo. A gente pode estar procurando outro app qual a gente quer estar abrindo junto, por exemplo a calculadora. Clicando na calculadora vocês podem estar vendo que a gente vai estar abrindo os dois setos. A gente pode estar utilizando os dois aí. Pra sair é bem simples, você pode estar pegando aqui e arrastando aí. Pode estar fechando aqui e abrindo outro pra você usar também. Por exemplo a Play Store você pode estar utilizando ela também. Você vem aqui, certo? Segura aqui nela no ícone dela e vai abrindo o modo tela dividida. Abrindo o modo tela dividida você vai estar mais uma vez procurando o app qual você quer estar utilizando pra estar dividindo, certo? E vai estar clicando nele. Por exemplo você pode usar até mesmo o Chrome. Você pode ver que eu estou usando tanto aqui a nossa Play Store quanto eu também estou utilizando aqui o Chrome, certo? Então você pode estar utilizando os dois ao mesmo tempo dessa forma. Se algum aplicativo você testou e ele não deu certo, provavelmente seja porque ele não é compatível à função de tela dividida e por isso não deu certo. Mas é bem difícil você achar um app que não seja compatível, certo? Mas tem alguns sim que não são. E por conta disso pode não estar conseguindo fazer essa função com esse aplicativo. Mas se você está em outro provavelmente vai estar dando certo. Eu espero ter ajudado. Não esquece de deixar aquele like com a da GPS aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau.